Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Faz um tempo que eu não jogo esse jogo, tava com saudade Então hoje a gente vai jogar aqui com a skin do Homem-Aranha Então já vai deixando seu like e code GIPLAYS na loja Se vocês forem comprar alguma coisa, me ajuda demais a manter o canal Então bora jogar! Então bora galera, bora começar a nossa partida aqui com o Miranha Vou cair ali em rochedo rachado, tô vendo que tá caindo uma galera Mas eu tenho uma missãozinha ali pra fazer, então vamos fazer a missão Rapidex Mano, essa skin do Miranha com a capa do Thor, o machado do Thor E o escudo do Capitão América nas costas Mano, é minha skin preferida de longe, velho Nossa, mas tem muita gente aqui, velho Deixa eu fazer a parada aqui rapidão Agora eu me lasquei, né, porque agora tem uma galera e eu vou ter que me virar aqui, mano Bora, bora, bora Eu preciso de uma 12 urgente, velho Tá, quitão Mano, só tem cura aqui nesse lugar? Vagalume, tá Vagalume pode ser que me sirva de alguma coisa, porque é tudo de madeira aqui Mano, vamos que vamos na pistolinha mesmo Toma Ai, 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 ai Aí, boa, primeiro foi Tá, o cara tem um rifle aqui pra mim Já ajuda Eita, mais gente Nossa, sai daqui, cara Mano, eu não tô acostumado a usar esse rifle, velho Mas até que ele é bom, acho que eu gostei dele, hein, mano Como é que eu dropei minha pistola sem querer? Tá, bora se curar rapidão, porque tem mais gente Mano, acho que eu vou começar a usar esse rifle, velho Geralmente eu só uso olho vermelho, mas olho vermelho pra média distância não é muito bom, né Se eu tivesse uma olho vermelha ali, acho que eu não ia acertar as balas, não, velho SMG, tá Agora o jogo tá começando, velho É só descolar mais um shieldão e daí a gente vai lá pro meio ruxar nos malucos Opa, tô ouvindo barulho, tem gente comigo E eu acho que o cara tá dentro da casa, mano Que agonia, velho Mano, se tem uma coisa que eu odeio fazer é tretar dentro dessas casas Opa, tá atirando em alguém Ah, essa daí é aquela arma do Star Wars, né, mano Tá, o cara tá aqui fora, deixa eu vir de boa, de boa Ó o cara aqui Toma Não, tu não vai fugir, né, meu filho Volta aqui, velho Mano, eu vou caçar esse cara até amanhã Toma, toma Quebrei o escudo Nossa Como é que eu vou pegar esse maluco, velho Mano, o cara já tá lá, velho Tá, acho que ele não tá me vendo mais Nossa, quebrei o escudo de novo Nossa, mano Como é difícil deslizar e atirar ao mesmo tempo Ó, o cara tá ali Mano, quebrei o escudo do cara de novo, velho Nossa senhora Mano, eu não sei se vale a pena ir atrás desse mano, velho Eu acho que vai ser muito difícil pegar ele O cara tem as manhas de surfar aqui em cima desse bagulho Sei lá, bora lutear mais um pouco aqui essa casa Depois a gente tenta achar o cara de novo Galera, eu ouvi os caras se atirando aqui Eu acho que a gente vai ter que procurar Opa, o cara tá surfando aqui no slide, mano Será que é o mesmo cara? Ih, é ele mesmo Ah, não, leque Tu vai fugir de novo, mano Ó lá Nossa, mano Que isso, o cara tá todo bugado Não tenho mais bala de rifle Ah, agora eu vou ter que ir atrás do cara Não Ah, mano, eu caí sem querer, velho Mano, mas eu vou caçar esse maluco agora Eu não quero nem saber Ou ele vai voltar pro lobby Ou eu vou voltar Talvez eu me arrependa disso Mas... Ah, tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vai tomar Toma Ai Uff Mano, o cara quase me levou, hein Tentei dar o tiro de doze ali uma hora E a bala não saiu Mas ainda bem que o cara deixou um barrilzinho de cura aqui pra mim Mano, finalmente levei esse cara Esse maluco me deu trabalho, hein Opa, mais gente O cara apareceu do nada Eita Então, tá bom Chega aí Nossa senhora Ah, agora tu vai tomar também Cadê? Não consigo ver nada, velho Ó, o cara tá aqui, ó Toma Nossa, que brilho, cara Nossa, o sabre tá roubado, hein, galera O cara quase me levou só por causa do sabre, mano E eu fui bem burro Devia ter pego também Agora bora só vazar até que a safe tá pertinho aqui Mano, não acredito Tem mais gente pra cá Agora eu tô lascado, velho Agora eu não vou rushar nesse maluco, não Peraí, será que ele vai no boss? Ai Nossa Nossa, eu pulei em cima da cabeça do cara sem querer, velho Eu só vou fugir Agora é minha vez de fugir Senão esse cara vai me lascar, velho Vai, 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 miranha Vai, 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 vai Deixa eu ver se esse cara vai dar sinal de vida aqui Eu acho que provavelmente ele vai querer rushar em mim, velho Porque ele viu que eu fugi, né Ah, o cara tá lá embaixo Ah, ele também tá sem vida Nossa, não tem um ângulo aqui Aquele cara Ele tá sem vida também, mano Eu vou ser obrigado a rushar nele Opa, tá de sniper, meu filho Sai fora, mano Quase tomei Tá, nossa O cara tá muito pelado, mano Bora pegar esse leque aí Opa, opa, opa Vai vir pra cá Tá com o sabre Nossa Foi mal, hein Não sei o que o cara tava fazendo na tempestade, velho Se o cara tava procurando item também Ou se o cara tava só procurando cura Sei lá, mano Mas essa partida tá boa, hein Levamos cinco já Só aqui no rochedo rochado Agora a gente vai pegar esse baúzinho aqui na frente Me parece que não tem ninguém aqui perto, velho Vamos tentar pegar aqui Nosso baúzinho aqui tá quase Mano, vai vir e tem bom, hein Caramba, 12 boa SMG boa Viu o chudão pra nós Agora pegar a cura aqui Vou ter que vazar, mano Será que eu tento pegar um sabre, galera? Mano, se tivesse uma espada aqui pra mim Eu ia ficar muito feliz, velho Tá, a ilha tá lá do outro lado Ainda bem que a ilha não tá aqui perto Opa, tiro, tiro, tiro ali em cima E, galera, acho que nesse castelo Tem NPC que vende espada Depois eu vou tentar dar uma olhada ali Primeiro a gente tem que ver Quem que tá trocando bala aqui, mano Ó, os caras estão aqui do outro lado Ali, achei Primeiro foi Segundo foi Mano, maravilha Peguei os caras sem vida aqui E nenhum dos dois tem espada Pra mim é tristeza Opa, SMG exótica, velho Aí sim, hein Bora pegar uma caçadinha Nossa, caçada é o Hulk, mano Só que o cara tá meio longe Não sei se vale a pena ir lá Procurar o cara Vou tentar falar com esse NPC aqui Ou ver se nesse cofre Esse baú de chave Ah, não tem espada, mano Mas tem uma olho vermelho Um pouquinho melhor Mano, os nossos itens estão muito bons Só falta locomoção De resto tá perfeito Ah, o embananado Não é aquela ninja A ninja eu sei que vem espada Mas acho que ela fica em outro castelo Mano, não é possível Eu não tô achando espada Em lugar nenhum, velho Não essa espada do Star Wars, né Eu quero uma katana, mano Aqui dentro tem o baú de chave Tomara que tenha katana Katana Mano, não tem lugar nenhum Não é possível Vem de katana Não, não vem de katana Mas consigo contratar Já vai me dar muita ajuda, mano Nossa, agora que eu vi Que a safe tá longe Vou ter que correr muito Opa, gente aqui perto Olha lá, olha lá, mano É o mano do Star Wars Ih, vai ruxar Vai ruxar, é? Vai ruxar Toma aqui, então Nossa, que isso, mano Ih, Henrique Moscou, hein Ganhei espada Nossa, finalmente consegui Minha espadinha, mano Que eu tanto queria Opa, tem mais gente aqui Comigo Deixa eu vazar Sei lá, vou me adiantar Lá pra safe, né, mano Porque senão Ó lá, ó lá O cara me viu já Ah, vai ficar com esse sabre aí, rapaz Mano, é só eu e mais o cara Agora que eu me liguei Deixa eu já me adiantar Vou pra safe Aí depois eu tento pegar ele vindo Nossa, esse tiro passou muito perto Aí, tô legal Tô numa posição boa, hein Ó o cara lá Tá, dei um daninho Eu podia ruxar no cara agora Mas não sei se vale a pena Mano, a safe tá muito grande Ainda achei o cara Te achei, moleque Ai, errei tiro Vou ter que vazar Já senti que eu pinei ali, mano E o cara veio pra cima E eu já fugi, né Já abalou meu psicológico Tá, o cara não tá por aqui, não Ai, 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 ai Será que essa é aquela arma boa da ilha Ou é a arma do Star Wars? Toma, 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 toma Ai, não Mano, esse bagulho de jogar pedra com sabre É roubado demais Opa, tá aqui, ó Mano Ai, ai, ai Não Ai, ele acertou a pedra Como assim, velho Toma, toma Mano, quase levei esse cara Que isso? Ele eliminou 16, velho Vamos lá, vamos tentar de novo, mano Uma galera caindo aqui também Deixa eu fazer minha missãozinha aqui Rapidão Mano, eu preciso de 12 Urgente Tá, essa MG aqui vai me ajudar muito Agora uma 12 ia ser perfeito, velho O Sniper também aceito Opa, 12 aqui Por mais que é uma tática branca, né, velho A pior 12 desse jogo Mas é melhor do que nada, tá Opa, essa 12 aqui tá muito melhor Agora bora rushar, galera Opa, já vi passo aqui Bora lá pra cima Ou será que eu pego jump aqui, mano Opa, opa Tô ouvindo gente aqui dentro Só não sei se o cara tá em cima ou embaixo Ah, tá ali, ó Tô vendo, tô vendo, tô vendo Agora o cara desceu E tem gente lá embaixo com espada já, mano Que isso? Onde é que o cara achou uma katana tão cedo? Essa katana aí vai ser minha, hein, parça Bora Eliminou Toma Nossa, o Marcola, velho Marcola quase me levou, mano Katana é minha Deixa eu pegar uma caçada antes Mano, tinha uma katana aqui do lado Mano, acho que agora só resta a gente pegar o jump e vazar daqui Não tem mais ninguém Também não tem coisa pra fazer Será que a gente vai pro laboratório isolado? Mano, ali tenho certeza que deve ter gente Ó lá, ó lá Mano, o cara tava paradinho Eu podia ter atirado Ah, bora rushar, né Ah, eu não acredito Tá, acho que o cara ainda tá ali Eu vou vir aqui por baixo Vamos ver se o cara correu ainda Ah, ainda tá aqui E aí, meu mano? Nossa senhora Vamos ver se vai vir alguma coisa de bom nessa bandeira, mano Essa MGzinha roxa já valeu o tempo que eu fiquei aqui esperando Mano, ninguém lootou nada aqui, velho Será que ninguém caiu no laboratório? Isso é bem difícil de acontecer Deixa eu ver se aquele bot ainda tá ali embaixo Mano, o bot tá aqui ainda Acho que eu vou contratar ele Esse lugarzinho aqui também é muito bom de cair, velho E ninguém cai aqui Mano, eu tô praticamente sem gold Eu tô gastando todo o meu ouro Com otimizador e pra contratar bot, mano Vou ter que dar uma economizada nisso Opa, olha o carinha lá Olha o carinha correndo perdido Não, pra cá tu não vai vir, mano Boa, boa, boa Deixa eu ver se ele tem alguma coisa de bom no loot aqui Ah, mano, tem nada Só coisa ruim Pelo menos essa barret aqui eu vou levar Opa, gente se pendurando aqui perto Calma Calma lá Eu acho que o cara tava indo lá pra fábrica, mano Ou tava vindo de lá, né Nossa, da onde, mano? Eu juro que eu não vi o cara Ah, ele tá dentro da moita, eu acho Não, tá lá, ó Mano, que safado Ele veio do nada Ele que tava se pendurando Opa, opa, mais um lá Nossa, 300 300, mano Nossa, o cara tava meio que atrás da árvore Achei que não ia pegar Vamos ver se ele tem alguma coisa de bom pra mim Bora vir aqui pra cima que a gente consegue ver melhor Bom, isso aqui tá muito quieto, mano Eu não sei nem se é uma boa ideia ficar por aqui Ó lá, o cara pegando o item do Star Wars E o Darth Vader, hein, mano Quê? Alguém acertou uma snipada no cara E a bala chegou antes da minha? Que que foi isso, velho? Mano, essa kill era a minha, seu safado Ó lá o cara O que roubou minha kill Errei Mano, vou ter que levar esse cara por questão de honra, hein Nossa, vai ser impossível de acertar o cara Opa, tem gente surfando aqui Pera lá Ó o cara vindo, ó lá o cara vindo Tá vindo de sabre ainda Nossa, errei tudo Eu vou ter que vazar, mano Vazei, vazei, vazei Mano, o cara de sabre tá Tá meio ruim de tretar Os caras tem muita vantagem com sabre Tá, o cara foi pra lá, beleza Então tinha dois ali onde eu tava Opa, e mais gente aqui dentro, mano Eu sabia Nossa, alguém acertou um tiro em mim Essa cidade aqui é sempre socada de gente, mano Acertaram o mano que tava voando aqui Toma Nossa, quase Mano, acho que não é uma boa ideia ficar aqui, não Bora vazar daqui Eu vou lá pro bioma de gelo E aqui eu consigo ver melhor Acho que eu vou ficar mais tranquilo também Oh my god Opa, tô vindo espada Opa ali, ó O cara de katana bem ali em cima Toma Nossa, 120 Não sei se vale a pena rushar, não Ó, já tem gente tirando no cara, hein Se eu rushar, talvez eu vá tomar bala também Deixa eu vir aqui em cima É, os caras tão tretando lá no meio da cidade E o cara que acertei a snipada pode ser que tá no mato ali ainda Ai Esse tiro veio das costas, velho O cara tá ali em cima E eu falei que aqui eu ia ficar mais tranquilo, né Deixa eu me esconder aqui Só pra eu ver melhor onde tá aquele cara Ó, tá lá em cima Toma Ai, como é que não pegou Tá lá, hein Vai ter que sair Ele vai ter que sair de lá Vai, fica atirando aí, ô trouxa Toma Ai Nossa Deixa eu vazar Mano, o cara tá na desvantagem porque ele tá na tempestade Tá tomando dano, hein Pera aí Pera aí Vamos com calma Agora ele vai tomar Tá sem vida já Alguém tentou me dar uma snipada Agora Não Mano, ele veio pra cima por quê, velho Vou ter que vazar porque alguém tentou dar dois tiros de sniper em mim Aí, ó Aí, ó E acertou, hein Não era nem sniper, mano Acho que é aquela arma da ilha Mano, eu queria muito aquela coroa que ficou lá Isso, me cura, bot Me cura, me cura, me cura Boa Mano, tá vendo como é bom contratar bot? Ah, com certeza os caras tão lá no meio da cidade Ali eu sei que é bucha se eu for, né Lá em cima tá fora da safe Vou ficar por aqui mesmo Ó, o cara me viu O cara tá mirado em mim, hein Esse é o problema da Barret Nossa, acertou Esse é o problema da Barret emitir essa luz, mano É muito fácil de ver onde estão os caras Tipo, eu vi ele e ele me viu só por causa da luz Tá, esse tiro não foi em mim Opa, o cara tá aqui na esquerda, hein Tem um lá na frente e um na minha esquerda Boa Cura, cura Ó lá, ó lá Entrou na casa O cara colocou uma base ali Mas eu acho que ele vai ter que andar, mano Bahia eu vou ter que andar também, né, velho Agora a gente não tem muita escolha Não dá pra se esconder muito Tá, ele já se adiantou, ele tem katana O outro cara, eu não sei se ele tava por aqui Ou se ele já desceu Tá, aqui tem coisa boa Nossa, tem coisa muito boa aqui Nossa, foi em mim, mano O cara tá aqui Nossa, errei tudo Ai, tomara que o cara não esteja aqui no mato Opa, tá lá embaixo Tá lá embaixo, beleza Beleza, sei onde ele tá Agora o outro Deve tá mais na direita ali Vou ter que ficar meio que escondido pros dois lados, mano Ó, o cara tá mirado em mim Ai, ai, ai Olha o cara ali, mano, de Barret Eu também tenho, velho Ó, mirado em mim Então aqui, ó Nossa, 315 O cara é meio chará, hein Agora só falta um, mano Ai, como é que o cara errou esse tiro? Eu tava parado Mano, o cara é ruim Vou pra cima, hein Toma Mano Ele errou aquele tiro, vacilou, hein Bora, 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 bora Vem Ai, errei Toma Nossa, o cara quase me levou Ganhamos Mano, miranha brabo Quantas kills? Sete eliminações, beleza E galera, é isso Eu tô ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal pra mais vídeos de Fortnite E code GuiPlays na loja, beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho